Está começando o UTC! O maior campeonato de trocadilhos que este planeta já viu! Aqui pode tudo, só não pode rir! Não se esqueça de se inscrever no canal Castro Brothers! Deixe agora o seu like e que comecem os jogos! Estou muito feliz de enfrentar o jogo Portugal, dessa vez que já está vindo por muitas vezes aqui no UTC, mas ele chegou aqui no estúdio e falou obrigado por me chamar pela primeira vez! Qual tipo de luta que quando você aposta você perde mais dinheiro? Luta de pedreiro! Receba! Ó, todo sábado... Todo sábado tem meu show no Copa de Sampa Club, hein? Segue aí no Instagram, arroba Diogo Portugal! Peraí que eu ria! Ah, u, u, ah, ri! Bastante! Olha lá! Muito feliz de ter você aqui, mais uma vez, apesar de você não lembrar, este é o UTC! Eu lembrava que eu tinha feito uma vez! Uma vez, você participou mais de três, com certeza! Você falou isso pra mim agora! Aliás, eu tenho uma piada inédita pra você, que está aqui, ó! O que o diretor de cena gay disse no set? Me cramba aqui! Você conhece essa? Só pra explicar! O Diogo, ele contou essa piada duas vezes... No mesmo UTC! Ele não lembrava da segunda vez! Não, eu acho que quando eu contei a minha piada duas vezes no meu show do stand-up! Ai, tá vendo? Você adora! Eu entendi que a plateia não estava rindo! Você adora, né, cara? Aquela peixinha! Eu sou meio adora do stand-up! Caraca, que maravilhoso! Eita! Pô, vamos... Começa aí, comece! Meus colegas lá da praça acham que eu sou zoado, assim, mesmo! Que eu tenho problemas! Não é só lá, não! Não, é porque eu deixo... Agora eu vou contar uma coisa... Eu vou contar uma coisa que o Carlos Alberto não sabe! Eu deixo pra escrever o texto em cima da hora! Aí o que acontece? Quando eu tô andando no corredor, eu fico pensando nas piadas que eu vou escrever! Daí eu não socializo muito no Camarillo! Daí eu acho que eu passo uma coisa pra eles, que eu devo ser um cara muito cuzão, assim! Ah, entendi! Porque eu tô nervoso, que eu não tenho nada... Então, esse é o momento que você tem pra pedir desculpas aí... Carlos Alberto foi maus! Aliás, deixa eu contar... Carlos Alberto não assiste! Deixa eu... Não, não, não assiste! Não, ele assiste! YouTube pra caralho! Ah, bom! Então, Carlos Alberto, queremos você aqui! É... Tá! Vamos lá! Eu vou ler um trocadilho aqui, então! Tá, vai lá! Você aqui! Vamos lá! Leia, leia! O que o aluno falou ao ver um pote de Doriana na aula de português? Doriana, manteiga? Uhum! O que o aluno falou, sabe? Na aula de português? É! Professor, traz qual? O professor Trasquale é genial! O professor Trasquale é sensacional! A que eu tenho aqui não é tão boa! É... Qual o império formado por vários membros da mesma família? O império, lembra do império? Normalmente, a dinastia é assim que se constitui, né? Várias pessoas da mesma família... Tu não chama um brother que tava lá pra ser teu conde, mas... Otomanos! Nesse caso é um brother! Ah, gostei! Império Otomano! É, Otomano! Oito Manos! Cara, falando em figura histórica, outro dia, pô, eu fui na praça que tem aqui, que tem a estátua do Cristóvão Colombo... Eu falei errado, era oito Manos! Oito? Ah, eram oito? É... Desculpa, mas agora, mano... Agora, mano... Então, eu fui na... Eu fui na... Aí tem mais a ver com a família, né? Que antigamente a gente tinha mais filhos, né? Sim! Aí, oito Manos! Agora teve uma menina... Vamos dissertar sobre o trocadilho. Por que não, né? A explicação é a melhor! Eu fui na... Não, eu fui numa praça que tem a estátua do Cristóvão Colombo... E aí, porra, eu fiquei chateado que os pombos cagaram em cima do... De onde tava escrito ali o nome? Tá com o nome sujo na praça. Entendi essa. Que tá com o nome sujo na praça. Cristóvão Colombo... Ah, entendi. Esquece o Cristóvão Colombo. É, eu foquei no Colombo. Não, não era. Eu foquei no... Eu fiquei tentando achar... É que eu tentei trazer realismo aqui, qual estátua que é daqui. Até pensei até no ovo, nem sei se pombo bota o ovo. Não, eles são marsupiais. O pombo faz uma cesárea. Ele faz uma cesárea. Aliás, sabe qual o casal, né? De crianças que não podem nascer de parto natural, né? César e Ana. Muito boa. Cara, boa, César e Ana. Nossa. César e Ana. César e Ana. Muito boa. Você... Sabia que César e Ana tem esse nome porque o César, lá o imperador, nasceu assim, ele não conseguia nascer, daí abriram a barriga dele. Ah, não, mano. É verdade? Isso não é piada. Pô, que foda. E o Nero? O Nero, o cara falou aí... Ele queimou a lagarde. Tá pegando fogo. Tá bem chocado. Eita, tá pegando fogo, é verdade. Porra, aquele grupo de WhatsApp de só palpestão é maravilhoso, né? Me tiraram do grupo. Caralho, o que você fez? Ele não chegou lá. Como é que você foi desbloqueado do grupo? O Marcelo, eles me põem de novo lá no grupo. Não, eu tô falando do grupo de trocadilhos, não. Tô falando que um que só pode imitar com voz de Faustão. Ah, esse eu tô ainda. Caralho. Tá bom. É porque eu sou tão ruim que eu nem participo, mas quando eu participar vão me bloquear. Vou te... Eita, meu. Eita. Eita, agora? Eu vou tentar fazer o meu melhor Faustão. Às 7h37, bichão. Ora. Ora. Olha os pomos. Ora. A partir de agora. Ora. A partir de agora, bichão. É o Bob Esponja imitando o Faustão. Ô, Patrick. Eita, bichão. Urra, bichão. Esse é o pomo, né? Ora, fazer uma cesárea aí, meu. Olha. Só um pomo. Ora, supial. É verdade. Tô pensando um boneco. Tchoc. Eu tenho um filho, você tem filha, né? E a gente acaba vendo muito desenho, filme infantil, né? E tem uma música da Disney, atual, que fala sobre a lista de goleiros do Flamengo. Você sabe qual é a música? Não falamos do Bruno. Meu Deus do céu, não. Ai, ai, ai. Essa é só pros conectados, hein? Entendedores entenderão. Principalmente quem tem filho. Boa, boa. Mas foi meio desnecessário. Foi. Desnecessário. Boa, boa. Ou mais um minho aqui? É, deixa eu fazer uma. Faz aí, faz aí. Só você faz. Não, pô. Duvida, gente, pro negócio é só ele. Ah, eu dou a vaga. O que que tu pergunta? Porra, podia ser oito, mano, uma irmã. O pomo faz cesárea. Os passos que a gente dá, o cara questiona as coisas. Pede desculpa pro Carlos Alberto. Pede pra botar em grupo de WhatsApp. Qual o nome do jogador de pôquer que, sem querer, mostrou todas as cartas? O Carlos Alberto. Que que é horrível. Fala, galera. Hoje eu vim me divertir. Opa, prazer, Marcelo. Bibi, prazer. Bibi que não é de Bianca. Não. É de... Janaína. Você não riu, não? Fui eu. É Bibi de Jorge. Eu tenho de Jexinha. Desbreco, tá bom? Essa é a sua desculpa. Não, esse é o meu defeito mesmo. Mas pode continuar. Posso começar? Pode. Vamos lá, mamá. Tá assertiva hoje, hein, Marcelo? Qual o nome dos donos da loja de instrumentos musicais? Silvio e Lino. Silvio e Lino. É tipo o Bibi. Ó. Me parece um Bibi. Bibi, deixa eu falar. Ontem, eu e meus amigos, a gente preparou vários trocadinhos com o pó. Pô, interessante. Pô. Na hora, eu lembro que eu achei muito bom. Mas eu tava com efeito de levedura e malte. Então, eu posso estar enganada. Você vai mostrar se eu tava certa. Tá? Tá certo. Eu vou perguntar pra você. Tá certo. Tudo é rima com pó. Vai ter trocadinho com pó. Tá ótimo. Qual é o animal que rima e toma cloroquina? Pô, Ema. Qual o desenho que achou estranho a luva grande? Pô, Kémon. Qual o nome do marido da mãe que come espinafre? Pô, pai. É sacanagem. É treinador, assim. Qual o nome da pequena população que era feita de uva? Pô, vinho. Pinha. Jovem. É a primeira vez, hein? Ganhou. 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 É a primeira vez que eles falaram. Qual dupla musical um dos integrantes se machucou? Sangue Júnior. Qual o inseto mais conhecido do que dengue ou chikungunya? Né? O mosca de chiquititas. Pierre. Rafael. Rafael. Sou eu. Muito bom. Muito prazer. Você pode usar qualquer carta. É. E ou embaralhar. Pode ficar à vontade. E aí você escolhe uma. Aham. Caraca, eu tô ficando convertido, hein? Mas você também vai escolher uma ou não? Vou escolher. Eu tô me sentindo botizado. Vou pegar essa daqui. Não, não é essa não. Essa não? Não, essa não. Tá bom. Tá essa daqui que tá com o offset. E essa daqui que você pegou eu vou usar pra mim. Essa? Não. A outra que você... Essa aí. Beleza. Vamos lá. Você quer fazer primeiro? Por favor, você é convidado. Por favor, meu. Você que deu as instruções, cara. Tá bom. Tá valendo, a gente já não pode rir então agora. Não pode rir. Pode dar um sorriso maroto, mas é melhor ficar assim, suave. Eu acho que seria um sorriso maroto. É uma banda de... Eu acho que de samba. De anime. Então não seria uma banda, seria um grupo. É verdade. Por quê, né? Por que que quando o pessoal toca pagode ou samba é grupo, mas quando toca rock é banda? Essa é uma bênção. Eu acho que é... Não tem uma explicação lógica, mas... Olha aí. Eu achei que você ia mandar, tipo, do Zeca Pagodinho e do... Não, não. É papos filosóficos no UTC. Pô, papo filosófico. É, eu não sei. Eu acho que pelo número de integrantes... Ah, a partir de cinco vira grupo. É, porque tipo, com uma banda de rock você faz uma baixa, bateria, guitarra, duas, três, local, pronto. Banda. Pagode, reto, tamborim, tem todo um... E aquela do exército, que tem 50 pessoas? É um grupo do exército? É a banda, né? É o grupo do exército, né? Vai ver que... Maior ou menos... E eu venho com a som. Isso é um sorriso maroto? Você faz parte da banda? Eu faço. É, do Chico Buar, que tinha uma música, né? Várias. Foi conhecido por isso. Não, não. Não, não. Não, não. Isso chama... Pai. Qual o cômodo da casa que é preferido pela Pantera Cor-de-Rosa? Qual o cômodo da casa preferido pela Pantera Cor-de-Rosa? É, considera uma casa estadunidense, tá? Não é uma casa brasileira. Porque faz diferença. Porão, porão. Porão. Porão, porão, porão. Porão, porão. Porão, porão. Minha casa... A gente lembra do surgimento do micro-ondas. Meu Deus. De 1989. Tá ligado, né? Que aqui levou, tipo, 30 anos pra chegar ao micro-ondas. 30 anos pra chegar aqui? É. Aqui ele veio de longe. É, exato. Estados Unidos. De Londres. Agora a sua. Agora a minha. Ah, tá tranquilo a essa, pô. Vamos lá. Vamos lá. Vamos gabaritar. Qual a bebida preferida do umbandista? Aguardente. Não. É isso. Não? Não. Do umbandista. A bebida preferida do umbandista. Qual é? Qual a bebida preferida do umbandista? O orixá. Gostei. Realmente gostei. Realmente gostei. E faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Pode jogar pra fora. Joga pra lá. Joga pra fora. Vamos lá. Segue. Qual o programa religioso de desenvolvimento pessoal? Desenvolvimento pessoal, hein? Religioso? É, programa religioso. Passa na Recó. E é um programa de desenvolvimento pessoal. Programa religioso de desenvolvimento pessoal. Fala, coach. Escuto. Fala, coach. Escuto. Fala, coach. O coach, claro. É um de desenvolvimento. Eu pensei nele, mas onde é que encaixa aí? É maravilhoso. Mas tudo bem. Vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá. O que um canibal foi comprar na padaria? Ah, claro. Pé junto e queijo. Muito bom. Você escondeu o sorriso maroto? Escondi. Dessa vez não... Valeu. Imagina. Foi. Passei? Passou, passou. Passei. Isso porque eu falei pé junto e queijo. Porque foi rápido, mas era pé junto e queijo. Casalberto, fala com você aqui. Paulinho. Eu sou Paulinho Bumbum. Fala um negócio com você aqui, Casalberto. Terminei meu namoro. Tava ferrado. Chegou um amigo que também terminou meu namoro. Sabe o que isso quer dizer, cara? A fossa é nossa. Passei a roupa. Foi o melhor que eu pude. Beleza. Uma pergunta? Oi, vovô. Serginho Malandro. Você sabe qual que é o personagem do desenho animado que o Serginho Malandro mais gosta? É o Mun... Serginho Malandro. E aí, mano? E aí? Beleza? Mesa dos gordão. É verdade, cara. Agora sim. César Menor de Fabiana aqui. Você é o César Menor. Verdade, né? Você... É o Fabianão. É, o Fabianão também é essa. Também. Foi boado. Uma mesa de peso aqui. É verdade. Eu não vou rir, mano. Não. Eu vou encarnar um municí aqui, mano. Coisa idiota, né? Esse negocinho de trocadilho. Deixa o saco, né, meu filho? Ele tem essa boquinha, né? Ele tem essa boquinha, né? Torcedor não precisava nem vir pro estádio, né? Deixa o saco. Ainda bem que tem que ter outra pandemia pra eles caem em casa. Deixa o saco, meu filho. Muito boa é essa, cara. Eu não perguntei essa opinião, meu filho. O que é isso? Vai, meu filho. Puta que... Aqui é trabalho, meu filho. Aqui é trabalho. Futebol, é futebol. É trabalho. É certo. Vou pegar o do aqui pra ler, tá bom, Muricy? Pode ir? Fica à vontade, né, meu filho? Tem certeza? É. Deixa o saco, né? Não vou tomar o outro fora, não, né, Muricy? Não, fica na sua coisa de idiota. Qual é a sobremesa que demora pra vir quando você pede? A sobremesa que tu pede, ela demora a vir. Ah, não. Eu pensei que se fosse rápido, era manjar. É, porque... Manjar? Manjar, né? E a que demora a vir é? É a doce de leite. Doce de leite. Você tem problema na cabeça, né? Quem fez isso aí? Abrimos a caixa de ferramentas aqui. Abrimos a caixinha de ferramentas aqui. Agora eu vou, aí, Raul Gil, pra fazer. Ah, Raul Gil, eu não consigo imaginar Raul Gil dando fora em ninguém. Legenditário! Você sabe que esses humoristas aí, o Seinfeld, começou no meu programa. Começou. David Letteman começou no meu programa. Que isso? Iron Maiden começou comigo no meu programa. Verdade. Agora fazia uma pergunta aí. Xê! Xê! Será que o César Menotti vai rir? Eu quero saber, qual o cantor que não sai da rede de relacionamento? O cantor internacional que não sai da rede de relacionamento. Não sei, senhor Raul, não sei. Justin Tinderlake! Beleza! Vamos aplaudir! Guarda, 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 guarda. O nariz. Perder pra imitação em homenagem ao Marcos Fosse. Vamos lá. Qual é a parte da casa que te traz bom hálito? Inclusive, eu recomendo o senhor. Recomendo o senhor aí. Responde como Raul ou como... Ah, como se quiser. A parte da casa, o que que é? Qual é a parte da casa que te traz bom hálito? Posso falar? Pode. O Raul. Raul de Abraão. Pouco! Pra você! Todas as mulheres! Agora eu vou... Seja o malandro! Agora eu quero saber que você é meu gugu, meu iê, meu iê, meu iê, meu gugu, meu xuxu. Olha, senhor, eu quero saber de você. Qual que é a atriz? Qual é a atriz? Olha de dentro do seu coração. Porque o Sérgio Malandro também é emoção. Ele não usa nem as cartas. É uma cara tão boa que ele não usa nem as cartas. Qual que é a atriz que o Sérgio Malandro, o Sérgio Malandro mais gosta? É a atriz que o Sérgio Malandro mais gosta. E a Renata Sorrá! Renata Sorrá! Por que você está me pegando? Você está me pegando! Ô, piquinha, senhor! Ai, onde é que compra? Tem onde? É uma feirinha que tem essa aí. Eu quero que fique assim outro dia. Imagina, tu chega em casa perto do botãozinho. Onde é que compra? É a sua vez. Agora é a sua vez, porra. É a minha vez. Como se chama a linha de produtos que só pode se... Pô, mas que pergunta grande. Como se chama a linha de produtos que só pode ser adquirida por pessoas que estudaram medicina? Tá. Linha de produtos... Bioleve? Não. A linha de produtos que só pode ser adquirida por pessoas que estudaram medicina. É o eletro dos médicos. O eletro dos médicos. Atenção, você, maconheiro. Você, maconheiro, que está assistindo em casa. A maconha vai queimar teu cérebro. Tu vai até te esquecer para quem tu deu, caneta. E vai ser mais... Ele queima ou não queima? Ele queima! Isso é muito... Não, não, não. Esse queira ajuda muito bom. Esse queira ajuda muito bom. Existe uma linha tênue entre o doido e o modo avião. Às vezes eu estou em modo avião. Madri, em um momento eu disse que você era louco. Eu disse que é uma característica sua. Igual, de acordo com o Isaú, eu tenho um tempo diferenciado de compreensão da piada. É tudo questão de... É uma treta para começar. Mas vamos aí, tá? Olha, eu posso continuar a série de... Pode, pode. Não sei se você pegou. Peguei muito a boa. Então, é ó. Jove, Pia, Marcos e Júlio. Mas aí tem mais. Tudo com pô, tá? Qual é o... Deixa eu fazer um antes que eu sei que eu vou rir nisso. Então... Mas eu sempre rio. É. Eu vou rir aqui. Não, só para você não esquecer o que eu pensei agora. Tá, vai, vai. É, você esquece. É, eu sei que eu vou esquecer o que eu vou falar agora. É, eu estava com uma gravata muito brega. Mas eu não sabia dar nó. Daí eu pedi para o cara dar o nó para mim na gravata. Como é que é o nome dele? Não sei. Carlos Alberto, dá o nó em brega. Nossa, não! E eu achando que a minha entrada que estava ruim. Eu achei que era... Achei que era o César e o meu nó em ti. Faz céu. Faz céu. Mas foi boa, foi boa, foi boa. Vai lá, vai lá. É porque tem que pensar longe. Mas, ó. Qual é o desegíptico que goza das pessoas? Que lixo. Porra. Seu. Porque o cavalo... Seu. 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 Seu, que ele gosta geralmente. Ele gosta mesmo. Ele gosta mesmo. Ele era o café todo, o olímpico. Porque o café do cavalo está sempre fraco. Pouco pó, pouco pó, pouco pó, pouco pó, pouco pó. Qual o nome da cidade que quando você chega acaba tristeza? Pô, tô alegre. Por que algumas salas de cinema precisam ser exorcizadas? Pô, sessão. Por que a cavalo não conseguiu entrar nem casa? Pô, tranca. Qual o filme da Disney que tem só um instrumento musical tocando o filme inteiro? Pô, carrontas. Pô, carrontas. Pô, carrontas. Porque esse aqui tem uma historinha. Enzo estava jogando cartas. E notou que o seu coleguinha, Breno, que estava de fora, queria participar. O que Enzo perguntou para Breno? Pô. O quê? O quê? Qual a comida que as pessoas pedem quando vão para a Ásia, mas os garçons nunca entendem? Pô, o quê? Valdemar trabalha no prédio. E odeia tudo que ele pô... O quê? Aquele pô... Pô, não é? Ah, aquela comida pô. É que, na verdade, é do Havaí. E Havaí é América do Norte, porque é território... Geografia. É que não teceu. Mentira, não é não. Valdemar trabalha no prédio e odeia tudo que ele tem. Apesar disso, o morador Enzo faria de tudo para possuir os bens de Valdemar. O que Enzo falou para Valdemar quando estava chegando ao seu lar? Nossa. Pô. Taria. Ai, eu rei. Não é possível. Não é possível o negócio desse. E aí, PR, beleza, mano? Bom te encontrar aqui, mano. Tá sério, mano? Vou continuar. Por quê, mano? Porque eu quero que você dê risada primeiro. Ah, é, mano? Porque eu quero ganhar, pô. Tão vendo. Só que o mais competitivo aqui é você, né? Eu não. Tô de boa aqui, mano. Tô vendo que você tá de boa. Apelando pro Raul Gil, pô. Não, mano. Então vamos começar aqui com o Ari Toledo, que é fazer uma coisa. Nossa. Ari Toledo? Ari Toledo mesmo? Mas a piada deve ser muito engraçada, porque você já tá quase rindo, velho. Eu queria fazer uma piada aí. Vou contar que eu tenho mais de 5 mil e 800 piada, né? Eu queria saber o que que o borracheiro... Porque o borracheiro, o borracheiro, ele agasalhou o pneu. Por que que o borracheiro agasalhou o pneu, hein? Por que que o borracheiro agasalhou o pneu? Não é porque a câmera tava com frio? Não. Pra ele não pegar a pneumonia. A pneumonia, entendeu? Ele pegou e agasalhou o pneu. Ele não pegar a pneumonia. Meu Deus, você quase era assim. Você falou nisso, aí eu me lembrei, cara, que... Tinha uma mecânica, mulher, que só consertava buzinas e juntas homocinéticas. Qual era o nome dessa mecânica? Junta homocinética? Isso. O resto... Peraí. Você quer que eu refaz... Eu vou refazer a pergunta pra ficar claro, tá, gente? Vamos lá. Que aí todas as suas personalidades têm aí a chance de entender. Qual era uma mecânica, mulher, que só consertava buzinas e juntas homocinéticas? Joana Fonfon? Bibi Graxa. Olha, bem bolado, bem bolado. Você era o Bosque, hein, Chiquititas? É isso? Era. Você era bem bolado. Devia ter continuado. Devia ter continuado como o Bosque. Tem que bolado. A risada do Silvio Santos também vale, hein, velho? Mas a risada só é performática. Não, tá. Válvula de escape. Vamos lá. Menino, eu vou ler aqui, menino. Não. Você... Tá difícil. Você realmente... Nem joguendo... Com este cabelinho. Com este cabelinho. Com certeza... Este menino é menina. É? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, então, senhor Aguinaldo. Saindo daqui, você vai para o cinema? Isso é uma relação totalmente íntima. Mas você vai para o cinema? Totalmente íntima. Você vai para o cinema ou não? Intervada, menino. Não, porque você está com duas entradas aqui, ó. Gostei dessa, menino. Gostei dessa. Gostei dessa. Mas tá difícil, velho. Peraí. Por que o policial... Por que o policial... Por que o policial... Por que o policial... O policial é um gato. Pascoso. Pernas grossas. Cochudo. Por que? Estou dizendo isso totalmente. Por que? Para elucidar. O telespectador. O telespectador que está aqui, melhor. Por que o policial nunca fica diabético? Por que o policial nunca fica diabético? Isso, eu perguntei para você, menino. Você tem que me dar a resposta. Quiser me dar algo mais, fica à vontade. Não. Por que o policial... Por que o policial nunca fica diabético? Porque ele tem açúcar no sangue. Não. Não, 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 não. Absolutamente não, menino. Porque ele tem colete à prova de balas. Balas. Ah! Perdão, menino. Ainda não. Desgraçado. Então, tem só mais três cards e eu tenho uma pergunta para você, Porpeta. Faz aí, mano. Do jeito que a gente estava, vivendo essa crise, nesse país que estava um absurdo, o preço das coisas, um grupo de fiéis se juntou em volta da bomba de gasolina de um posto aqui em São Paulo para fazer uma oração para baixarem os preços da gasolina. Eu quero que você me diga qual é a igreja. Igreja... Para baixar o preço da gasolina? Uhum. A igreja para baixar o preço da gasolina? A igreja, ó, de frentista. Ai, meu Deus do céu! Eu perdi para mim mesmo! Eu estou que nem um Corinthians. Às vezes eu perco para mim mesmo! Ah, é, porra! Ainda bem, mano. Ouvi dizer que você vai me derrubar. Eu não. Vai me derrubar. Beleza, tudo bem? Beleza, prazer, Marcelo. Prazer, Marcela. Qual o seu nome? Uma pergunta? Um nome. É, porpetone. Alexandre. Cabrito. É, bolso magro. Gula. É, Marcelo Revendi. Calça. Depende de que nome você quer, minha filha. Eu corto a praia. Eu conheço isso aí. Eu conheço isso aí. É bom. A praça é nossa. Ah, entendi. Eu quero... Eu quero o presidente da galera aí. Tô vendo um tocante aí. Vem fazer esse programa cheio de esquerdista, maconheiro, criador de fake news aí. Aí fica difícil aí. Tô quem? Você sabe daquela mamadeira, né? Que eles estavam espalhando aí pelas escolas. Tô muito louco. Mas vocês querem imitação de quê? Tocante aí. Quero que você faça pedra com o povo. Tá, então... Eu tenho mais quatro. Senhoras e senhores, aqui é Marcos Mijon e ela tem mais quatro chances, senhoras e senhores. É o caldeirão. Daqui a pouco eu vou baixar as calças e mostrar o minhãozinho pra galera. É muito bom, né? É trabalho. Vem seguir carreira. É trabalho com isso. O que a mãe de Enzo disse quando ele perguntou se o spot estava no armário? A mãe... Botão. Deixou nem pensar. Ela deixa pensar. Ela tem que entender. Você vai continuar com esse inquérito aí. Corta pra ela, meu filho. A partir de agora ela tem mais informações. Me bota aí. Me bota mais uma enquete pra mim. A partir de agora. Nunca vi tanta tatuagem, meu filho. Você tem no furico também, que nem a Anitta? Você tem no furico também tatuagem? Não, tem nas tetas. Corta pra ela daqui a pouco. Eu quero ver se procede essa informação. O que o fazendeiro dos anos 20 respondeu quando perguntaram se ele tinha visto biscoito? Pó, filho. Pó, filho! O Marcos do Palha, já saiu com ela. Foi ele. Foi o Marcos do Casamento das Cegas. É, foi o Marcos do Casamento das Cegas. Foi ele. Você viu, o câmera já tá saindo. Eu só dei mais duas, posso já? Pra você poder ir com... Calma, fala uma imitação só que você ainda não teve a oportunidade de apreciar. De apreciar? Não, de desapreciar. Mas aí eu posso fazer a pergunta já com ela? Por favor. Não, tá, vai. Aqui é o filósofo Mário Sérgio Costella. Maravilhoso. Estava aí, ô, caminhando numa balsa, pensando o que o cu tem a ver com as calças. E, como diz, nessa vida tudo vale a pena se a bunda não for pequena. E, como diz Aristóteles, como diz o filósofo Aristóteles... A pergunta é qual o ex-presidente, qual o ex-presidente já trabalhou como garçonete? Tchê, tchê, tchê. Qual o ex-filosofe, qual o ex-presidente já trabalhou como garçonete? Tchê, tchê. E tomar aqui. Não sabe? Uhum. Dilma, arroz serve. Dilma, arroz serve. Maravilhoso. Beleza. Achei ótimo, uma boa pra você filosofar. Uma golpe isso aí. É ótimo pra você. Uma golpe essa piada. O que o Caipira diz quando ele vê algo que gosta? O que o Caipira diz, faz quando ele vê algo que gosta? Why? Polegar. Legal. Olha só a galera do Polegar. Igual o lutador que cheira muita cocaína. É o pó a pó. Mas foi de pó, né? É, então. Agora sai. Agora sai. Eu posso fazer a pergunta? Aqui é o Casagreve. Eu tô vendo um unicórnio aqui na sua frente. Consequentemente. Tô vendo um gnomo, uns elfos. É muito louco, né? Esse estudo, né? Tridimensional. Consequentemente. Eu tava... Ele encarna, né? Analisando... É... É... Qual a banda... É que eu gosto de heavy metal. Rock and roll. Uhul! É... Qual a banda é fedida e faz doce? Não sei. Cu de abelha. Cu de abelha. Cu de abelha. Casão, Casão, qual que é a chance do Corinthians? É... De trinta por cento. De vinte e nove por cento. De doze por cento. Ele empia ao quadrado delta S. Menos cinco... A terceira. De trinta por cento. De vinte e nove por cento. Isso sim. De repente. Não empatar, né? Consequentemente. Claramente. O Casagrande, ele é de humanas, né? É verdade. Agora, pra fechar com chave de ouro. Pode perguntar, hein? Pode perguntar. Você tá de brincadeira. Aqui é o Neto. Aqui é a Corinthians. Você tá de sacanagem, pô. Tá cheio de Zé Ruela, pé de rata aqui. Que não dá risada aqui. Tá de brincadeira. Qual humorista? Você já jogou no Corinthians, por acaso? Posso só terminar com essa? Essa era muito boa. Qual humorista tem o pé igual o do Tommy Ramos? Pô, perto onde? Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like pra mostrar o seu apoio. Inscreva-se, clique no sininho pra ativar as notificações. Tchau! Tchau!